Infância, muito pobre, entendeu? E meu primeiro emprego foi ser, com 15 anos de idade, bilheteiro da quadra do América, Rizinho ao Estoril, na Praia de Iracema, dos campeonatos de futebol de salão. Isso porque meu irmão mais velho, César Vieira, era o tesoureiro da Federação Cearense de Futebol de Salão. E por volta de 1955, quando o futebol de salão chegou ao Ceará, trazido por Lívio Correio Amaro, os jogos eram na quadra do América. E a quadra ficava lotada em dias de jogos. Meu irmão também, outro irmão, Paulinho, Paulo Eduardo Vieira Lima, era goleiro do Vargas Filho. E depois me levou para ser o roupeiro do Vargas Filho. De bilheteiro, eu passei para roupeiro. E o próprio Paulinho, com as amizades que tinha no Vargas Filho, que pertencia ao Arabá Matos, jornalista muito famoso, me levou para ser revisor da Gazeta de Notícias. Eu entrava à meia-noite, saía às seis da manhã. A Gazeta era matutina. E a minha mãe, então, me arranjou uma vaga, uma vaga não, uma bolsa total no Colégio São João, onde estudava a elite da cidade de Fortaleza. Como é que ela conseguiu essa bolsa? Foi ao doutor Bravesa. Doutor Bravesa, eu tenho um filho muito inteligente, mas eu não tenho dinheiro para pagar o Colégio São João. Aí o Bravesa disse, pô, traga para cá que ele não vai pagar nada. Certo. Inclusive, uma das tiradas maravilhosas que você vai contar a sua, uma das coisas que você me disse que eu gravei, é que você sempre procurou estudar em Colégio Bom, em Colégio de gente rica, e que a gente deve fazer isso com os filhos. Porque os filhos vão ter amigos. Ricos. Só ricos. Importantes. Se você botar em Colégio de pobre, só vai ter... Roberto Faria, você vem na chamada do Colégio São João, sem ser emocionado. Porque naquele tempo, o número um sempre era Antônio, né? O B. Bezaliel, o C. Carlos. O nome de tal Antônio Gentil, Cláudio Moreira Filomeno Gomes, Sérgio Moreira Filomeno Gomes, não sei quem gerenciar, não sei o que importa. Só o sobrenome dos ricos. E o senhor Carlos lá, não é? Roberto Soares Pessoa. Lá por fim, em 48, aqui a pobreza. Silvio Carlos Vieira Lima, quer dizer... Aí eu entrava, entendeu? É como rua também. Eu não gosto de rua que tem o nome de sargento. Sérgio Hermínio, por exemplo, Zé Maria Conto me chamou uma vez para o aniversário dele, entendeu? Zé Maria, eu não vou, porque é um aniversário lá em Antônio Bezerra, só vai sair naquele camudinho frio, entendeu? Eu não gosto, eu gosto de aniversário na aldeota, entendeu? É como o carro. Eu tinha uma Mercedes, Roberto, e uma vez eu fui para o conjunto de Zé Valda, a Mercedes começou a enguiar. Rejeitou. A Mercedes Bez não é para andar em calçamento ruim. Essa castilhada é minha que o pessoal gosta e eu faço isso para brincar.